Mas esse lance do Corinthians assim, era muito louco, porque parece que tipo, cada um tinha a sua função, tipo beleza, o resto do time fazia gol, mas mano, bola no Luizão, bola no Luizão, bola no Luizão, bola no Luizão. Cada um sabia a tua função, então quando, por exemplo, esticar a bola no Edilson, bola pra dividir, segurar a bola no Luizão, então cada um sabia a sua... Bater falta, Marcelinho. Pra bater nos outros, o Rincón. O Rincón, pra ficar reclamando o Vampeta. Porra, chato pra caralho. O mais chato, irmão. Pô, muito chato. Mais chato de que jeito? Ficar reclamando, ele, porra, ele... Aí eu aguento o Amaral nas peladas hoje, porra, Amaral é pior hoje na pelada. O Amaral joga sério, irmão. Joga sério. O Amaral e o... O Amaralzinho... Você já viu o Amaral jogando na pelada? O Amaralzinho e o Cafu. Joga sério. Dá rodo em criança, soco em velho. Você joga sério hoje ainda? Eu? É. Que jogo? Eu entro em campo só e saio. Tira uma foto. Tira uma foto e... O meu negócio era depois. Com qual o meia ou o jogador que você mais entendeu ali? Que você falou assim, mano, eu e esse cara aqui fizemos uma dupla foda. Ou atacante, ou... Ah, eu e o Amoroso, cara. Ali em 2005, vai se foda. Em 94, né, pelo Guarani, né? Amoroso eu fiz 19, eu fiz 9. Eu jogava de ponta na época, né? Tava levinho? Pô, pesava 66 quilos. Tava voando. Hoje eu tô com 92, tá foda. E assim, outro também que eu demorei 3 anos pra aprender a jogar com ele, que foi... Poxa, esse é um craque de Jalminha. 3 anos? Porra, eu era burro pra caramba. E ele inteligente, mano. E o moleque subindo. Como que é? Por que você fala que demorou 3 anos pra aprender a jogar com o Jalminha? Porque ele é muito inteligente, cara. E aí, ô, pô, começando... Ele fazia coisas que você não acompanhava? Até hoje ele faz aí quando a gente acompanha, cara. Ah, deve ter sido incrível jogar com ele. Ah, ele é demais, cara. Esse cara foi um... É porque, assim, o Jalminha cai num Barcelona, cai num Real Madrid, cara. Ele não lacurou, ele fazia coisa que não... Esses dias na sua casa, eu vi um lance dele. É uma carretilha. Depois da minha casa, eu pesquisei melhor os momentos de Jalminha. Falei, mano... Mas aquela carretilha é contra o Real Madrid, né? Conta o Sassun. É que ele deu. Não é contra nós. Tá ligado? Não é contra... Não, mano. É tipo assim, os caras também... Todo mundo que fala aqui é que é muito louco, né? Tem jogador que, por conta que não foi polêmico, não foi... Eu acho que polêmico é o melhor nome. Passa batido, mano, pra gente falar e reverenciar esses jogadores. São grandes jogadores, tipo o Rivaldo, irmão. A gente não vê se falar tanto do Rivaldo quanto ele merece ser falado. Só que você vai na Europa, o Rivaldo é ovacionado pelo mundo. Você é louco, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil é que... Aqui o ídolo não é porra nenhuma, cara. Não é só o Rivaldo. É o ídolo aqui, não vale nada. O ídolo aqui não é respeitado, nada. Isso é maluquice, né? Ah, poxa. Aqui o ídolo não vale nada. E vocês lá fora... Lá fora, poxa. O Cafu lá fora. O Alex Cabeção. Fala o que o Alex Cabeção... O Alex da Turquia? Pelo amor de Deus, cara. Até eu que não joguei porra nenhuma lá. Todo mundo grita. O campeão do mundo chegou. Isso aqui nada, cara. Aqui é uma loucura. E o Alex da Turquia é... Tá parte. Aqui é o Alex da Turquia.